Está com dor, pensa pra Deus te curar, está com problema, pode bater palmas. Amém? Vamos lá. Está com dor, pensa pra Deus te curar, está com problemas, Deus vai resolver. Meu Deus é fiel, meu Deus é fiel, pode crer que meu Deus é fogo, e é poder, só pra que mezar, só pra que mezar, e até de novo, e até de novo. A fornalha de fogo não estava com medo, pois estava o meu Senhor, e veio livrá-lo daquele louvor, só pra que mezar, só pra que mezar, e até de novo. A fornalha de fogo não estava com medo, pois estava o meu Senhor, e veio livrá-lo daquele louvor. Veja o exemplo, veja o exemplo daqueles irmãos, daqueles irmãos, e no seu coração, no seu coração. Creio em Deus, creio em Deus, não duvidaram, não duvidaram, não duvidaram, do meu Senhor, e veio livrá-lo daquele louvor. Só pra que mezar, e até de novo, e até de novo, e até de novo, a fornalha de fogo, a fornalha de fogo, não estava com medo, pois estava o meu Senhor. Creio em Deus, que veio livrá-lo daquele louvor. No nome de Deus, no nome de Deus, para a vitroana, para a vitroana, os cegos reis, os cegos reis, e os fulhos para, e os fulhos para, a igreja hora, a igreja hora, e o mal vai embora, e o mal vai embora. Creio em Deus, que veio livrá-lo daquele louvor. Só pra que mezar, só pra que mezar, só pra que mezar, e a Deus de novo, a fornalha de fogo, não estava com medo, pois estava o meu Senhor. Que veio livrá-lo daquele louvor. Aleluia!